E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na cidade de Ibicaré. Olha aqui, achei aqui um prédio muito bonito, que o povo pessoal já conhece aqui. Esse prédio aqui era um antigo seminário dos padres. Hoje é da prefeitura, um dos prefeitos comprou esse prédio. Olha só, muito lindo. Vou filmar aqui ao lado. Era um antigo seminário aqui na cidade de Ibicaré. O que me chamou a atenção foi isso aqui. Ele é todo de pedra cortada. Olha só. É um prédio muito bonito. Muito bonito mesmo. Vou mostrar para vocês aqui. Futuramente, eu quero filmar isso aqui com um drone. porque é um prédio muito interessante. Olha só. Então, aqui é a prefeitura de Ibicaré. Antigo seminário. O segundo que me passaram ali foi construído em 1950. Deixa eu mostrar aqui. Tem uma plaquinha aqui. Deixa eu mostrar aqui. Tem uma placa aqui. Aqui foi feita a reforma pelo prefeito Varim Ferrari. Restaurado em 1991. Prefeito Varim Ferrari. Câmara de Vereadores. Vou mostrar mais desse prédio aqui para vocês. Olha só. É toda de pedra cortada, né? O prédio é muito lindo. Como isso aqui é muito grande, o ideal é filmar com um drone. mas como a minha moeda ainda não alcança, então por isso que eu falo por você que assiste, nos assistem o vídeo, compartilhe, comentem. Estou sempre na estrada procurando fazer um vídeo legal para vocês. Olha só. que coisa mais linda desse prédio. aqui é a parte de trás. Que lindo esse prédio. É um casarão histórico. pedi para a moça que ela permitiu. Olha só. Então se inscreva, comente e compartilhe. Olha só. Então se inscreva, comente e compartilhe. Deixa o seu joinha. comente e compartilhe. comente e compartilhe.